Fala aí galera, beleza? Esse aqui é o Tyrion 2000. Eu tô começando agora uma série de jogos chamado Retro Games. Eu vou demonstrar aqui vários jogos da época de 1900 e bolinha, para vocês verem como a coisa mudou. Então, esse aqui é de 1999, como a gente pode ver ali embaixo, né, nos créditos. E ele se compara muito com um jogo que eu demonstrei há alguns dias, que é o Sky Force. Então vamos lá. Vamos lá, Start Game. É o tipo do jogo aqui, né, o episódio. O jogo é bem extenso, né. Vamos pegar a dificuldade normal. Eu posso usar o mouse aqui agora, né. Interessante que eu posso ver aqui as especificações da nave, né. E o mais legal é que eu consigo atualizar as características da nave conforme eu vou avançando. Toda essa estrutura da nave eu consigo mexer. Olha lá, ó. Essa aqui é a nave principal. Né, é o tipo da nave. Frente, atrás. Então, ó. Os tipos de tiro. Só que eu preciso juntar dinheiro para isso. No caso do Sky Force, eu preciso juntar estrela. Aqui eu tenho que juntar dinheiro mesmo. Vamos começar aqui. Qual é o level que eu vou entrar, né. E aqui eu consigo jogar tanto com o mouse, como eu estou fazendo agora. Como eu estou fazendo agora. O teclado. Ou um controle que você tiver instalado. No caso, você pode até usar o controle do Xbox aqui. Esse jogo aqui, você consegue ele no GOG. E... Na verdade, quando eu fiz meu cadastro lá, eu já ganhei esse jogo. Isso faz tempo, hein. Olha que interessante. E tem que pegar as moedinhas também. Para o nível de detalhe do jogo, ele fez muito sucesso na época que ele foi lançado. O que é esse cubo aqui, né. Eu joguei esse jogo aqui. Se eu não me engano, foi no 286. 386. Só porque é um jogo mais antigo, isso não tira a complexidade do jogo e a diversão dele. É incrível. É incrível que esse jogo aqui ainda continua bem divertido. Para quem gosta da categoria, merece fazer um teste no jogo, hein. Ele não pega Full HD, né. Lógico. Por isso que eu tive que diminuir a tela da gravação. Vamos ver até onde vai essa fase aqui. Se a gente for analisar bem, pelas características desse jogo, parece que o... Parece que o Sky Force foi inspirado nele. É, acho que vai vir um inimigo aqui agora, hein. Não é nada. Parece que eu voltei no tempo, cara. Eu lembro que eu ampliava a minha nave, voltava nessa fase aqui para matar esses ganchos aqui. Ai, caramba. É, eu não mato de primeira vez. Tem que ampliar aqui os poderes danados. Ai, caramba. O mouse é ruim. Ah, fala sério. Eu me lembro que esse game aqui fez muito, mas muito sucesso porque ele foi o único que conseguiu reunir várias características, inclusive no seu desenvolvimento. A parte de desenvolvimento tem camadas, né. A gente pode ver várias camadas. Aí, consegui. Fez bastante sucesso na época. Peguei dois cubos. É isso aí. Aí, eu venho aqui na atualização. O meu dinheiro está aqui embaixo. 14.489. E eu posso mexer na minha nave, ó. Eu posso melhorar o tiro frontal. Ele vai ficar um pouco mais forte. Aí, já melhorou. Ah, inclusive eu posso melhorar ele aqui também, ó. Olha lá, ó. Vamos voltar. Here. Vamos ver o que tem de arma. Eu não estou usando nenhum até agora. Eu posso pegar de lateral ou... Outro lateral que tem essas bolotas saindo aqui. Vou pegar esse mais caro aqui. E ampliar ele ainda, ó. Shield. Vou pegar um shield melhor. Vou pegar um shield melhor. Left side kick. Ah, tem mais um canhão saindo aqui, ó. Na esquerda. Vamos pegar ele também. Pronto. E é isso aí, galera. Esse aqui é o Tyrion 2000. Ele é um jogo bem divertido. Mesmo sendo um jogo de 1999. Compensa vocês pegarem ele. Baixem. Joga que a diversão é garantida. Beleza? Valeu. Até a próxima.